Se eu fosse Um poeta E nada Escrevesse Folha E caneta Na gaveta Ai se eu pudesse Quem me dera Ser profeta E perguntar A Deus Se este amor É sina Ou lei Divina Que vem dos céus Mas por ser Quem sou Quase me Perdi Neste amor Por ti Se eu pudesse Ser ator Subir ao palco Para fingir Divinas Comédias De amor Por trás Das cortinas Que não vão Abrir Se eu não fosse O compositor Desta valsa Tão improvável Podia ser Falsador Deste cantor Inconsolável Mas por ser Quem sou Quase me Perdi Neste amor Por fim Por fim Mas por ser Quem sou Quase me Perdi Este amor Este amor Por ti Perdi Perdi E Perdi Ele Perdi 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 Amém.